Música As pessoas submetidas a cirurgias oftalmológicas, elas podem, dependendo do tipo de cirurgia, viajar de avião. Nos casos, por exemplo, de descolamentos da retina, onde é injetado um tipo de gás dentro do olho, ele vai estar proibido de viajar de avião por causa de aumento de risco de pressão do olho, causando uma alteração grave por glaucoma. Música